Sobre essas questões de acordos que nós sabemos que, eventualmente, são feitos agora, principalmente para o segundo turno, onde alguns candidatos tentam angariar apoios. Alguns apoios ajudam, outros acabam prejudicando, dependendo da situação. Aqui, em específico, houve uma negociação da sua parte com André Putinelli, com Marquinhos Tradi, com a Rose. Aí eu lhe pergunto, passa a ter interferência no seu governo esses nomes a partir desses apoios? O senhor não acha ser uma contradição, talvez, do seu discurso anterior para essa postura atual? Tá, tá. Antes de cumprimentar a população, quero dizer que não houve nenhum acordo. Já vou explicar para você como é que isso está sendo vendido erradamente para as pessoas. Quero começar agradecendo a você, população sumatogrossense, que confiou no Capitão Contar, mais 384 mil votos. Cheguei até aqui com as mãos limpas. Tá, tá. Muitos falam que o segundo turno é uma nova eleição e que, realmente, os cenários mudam. Mas os meus valores e a minha conduta é a mesma e sempre será. Todo voto é bem-vindo, inclusive até do meu adversário, Hiddle. Se quiser votar no Capitão Contar, seja muito bem-vindo. Agora, isso não significa que eu esteja fazendo acordos, negociações, prometendo cargos, porque isso não faz parte da minha linha de trabalho. Pergunte aí aos outros que estão dizendo que vão me apoiar se houve essa conversa. Não houve. Eu quero fazer um governo com as mãos limpas, sem qualquer interferência política. Então, para acabar de uma vez por todas com essa narrativa, com essas fake news que estão criando, Tatá, dizendo que o Capitão Contar está andando de mãos dadas com os outros candidatos que não foram para o segundo turno, isso é mentira. Eu quero fazer um governo limpo, ter liberdade para nomear os meus secretários de forma técnica, para poder trabalhar de verdade para você, cidadão. Caso isso não seja feito, não é possível fazer um governo limpo. Então, a minha conduta vai ser sempre a mesma, de retidão, de um trabalho sério, sem qualquer tipo de acordo com a velha política. Esse é o meu compromisso e continuarei fazendo. E na Assembleia Legislativa, caso eleito, como o senhor pretende trabalhar as suas negociações? Porque o senhor tem apenas um representante na Assembleia Legislativa, e aí contaríamos dois do PL, mas isso para garantir a governabilidade, até uso o exemplo aqui do Bernal, quando foi eleito a prefeito, ele não teve lá os seus parceiros, vamos dizer, como vereadores, e deu no que deu. Como o senhor pretende não trabalhar nessa linha? O que o senhor pretende fazer? Olha, Tata, eu também não tenho nada a ver com gestão Bernal, nem conheço ele, nem Gilmar Olarte. Nós estamos aqui construindo um novo projeto. Com relação à governabilidade, Tata, eu quero ser o governador da boa política, do diálogo, daquele que vai cuidar das pessoas, que vai trazer um governo ético, transparente, que de verdade quer governar para as pessoas. As conversas com os deputados, elas vão acontecer, obviamente. O diálogo é importante, não interessa qual o tamanho da base que eu vou ter na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que ao apresentar projetos de lei que vão beneficiar as pessoas, como por exemplo redução de impostos, dar mais transparência à gestão, eu tenho certeza que eu terei o apoio dos deputados. O deputado que não corresponder com o anseio do seu povo, ele que se entenda com o seu eleitor. A cobrança, ela vai ser natural, Tata. Então, a Assembleia está lá para trabalhar para as pessoas, não para o governador. Por isso eu tenho total tranquilidade, total segurança, de que iremos fazer um governo reto, para fazer a coisa certa. E não vejo que terei qualquer obstáculo na Assembleia. Quem for contra isso, está indo contra o povo. Capitão Contar, no seu discurso, o senhor enfatiza sempre, a gente observa no seu próprio horário eleitoral, a presença do Bolsonaro. O senhor fala do Bolsonaro, enfatiza o Bolsonaro. Existe essa disputa do senhor com o Riedel, sobre o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro agora colocou-se como neutro, porque é interessante que os dois o apoiam, até para ele também angariar votos. E aí, nesse discurso, todas as vezes, falta o senhor falar das suas propostas, ao invés de falar só do Bolsonaro. E aí eu lhe pergunto, quem governa o Estado? É o Bolsonaro ou é o Capitão Contar, caso eleito? Quem vai governar o Estado é o povo sumatogrossense. Eu estou lá para representar o nosso povo, Tata. O meu alinhamento com o Bolsonaro é com relação a princípios, a valores que defendemos. As bandeiras que ele fez pelo país, queremos fazer do Mato Grosso do Sul combate à corrupção, nomear pessoas técnicas, trabalhar para o povo e enfrentar todas as mazelas que sempre assolaram o nosso país. Chega de conchavos, chega da velha política. É isso que nós queremos. Eu agradeço sempre a fala do presidente Bolsonaro no meu horário eleitoral. A fala dele é importante. O presidente é uma pessoa honesta, é um patriota, que está fazendo o melhor governo que esse país já teve. Então, eu tenho orgulho de caminhar junto com o presidente Bolsonaro. As propostas estão vindo também na mesma medida. Quando você segue e persegue o correto, você já está dizendo como vai governar o Estado. Então, o que eu quero realmente aqui chamar atenção é que a oposição pare de criar fake news, está ficando já uma coisa intragável, indigesta. Vejo aí nas redes sociais, agora circulando, até agentes públicos, alguns prefeitos e vereadores defendendo o seu candidato, isso é natural, mas espalhando mentiras, dizendo que eu iria acabar com obras, que eu iria encerrar contratos. O que eu quero acabar, gente, é com a corrupção e com a sem-vergonhice. As obras vão ser concluídas. Os trabalhos seguirão sendo feitos. Inclusive, você, prefeito, você, vereador, que está defendendo o outro candidato, caso ele não seja eleito, e seja o capitão Contar, nós vamos trabalhar juntos. Eu quero fazer um melhor governo para atender o seu município. Eu não vou olhar a cor da sua bandeira partidária. Quem está eleito, Tatá, tem que trabalhar pelo povo. É mentira o que andam dizendo por aí, que eu vou acabar com benefícios sociais. O Estado tem que estender a mão para os mais necessitados. E esses projetos serão melhorados, serão ampliados. Eu quero cuidar de você, povo. Pode ficar tranquilo. Capitão Contar, o senhor, no seu plano de governo, diz que pretende reduzir a carga tributária. E aí nós estamos falando de quantos por cento dessa redução para a gente poder ser pragmático, ser específico. E em quantos milhões a gente estaria falando nessa fração? Olha, Tatá, são duas coisas que a gente tem que analisar. A equipe econômica que estará comigo no governo, o capitão Contar, irá fazer um amplo estudo, dialogando com as categorias, comércio, serviço, agronegócio, para que a gente consiga reduzir a carga tributária. Isso vai acontecer. Sabe por quê, Tatá? Porque nós não vamos deixar roubar. Nós iremos aplicar corretamente os recursos. É um absurdo hoje, por exemplo, o Estado está gastando mais de 240 milhões de reais com tendas. Agora, no segundo semestre, se está faltando remédio, se está faltando profissional, se se discute a questão de equiparação salarial de professores, como é que nós vamos gastar dinheiro assim com tenda? Lógico que a cultura é importante, nós precisamos desenvolver, mas tem certas prioridades que não podem ser desrespeitadas. Está certo? Então, eu quero realmente, Tatá, deixar o povo, a população tranquila, de que nós iremos fazer um excelente governo, pautado na ética. E vou dar um outro dado para você, Tatá. Existe um estudo aí dos fóruns, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, que, em média, nos estados do Brasil, 5% do orçamento, ou melhor, da arrecadação, é desperdiçado com corrupção. Se nós conseguirmos estancar a corrupção em 5% ao ano, com base no orçamento do Estado, que é, na casa de 20 bilhões de reais, nós estaremos economizando 1 bilhão de reais por ano no Mato Grosso do Sul. E com esse dinheiro vamos fazer o quê? Construir moradias, reformar escolas, trazer infraestrutura para o Estado, e também reduzir impostos. O senhor fala de escolas cívico-militares no seu plano de governo. Quantas escolas seriam, e qual é o valor que o senhor pretende investir? Tatá, a ideia é que a gente faça um planejamento, porque a escola cívico-militar é um modelo de gestão compartilhada. Quantas escolas? E ele dá muito certo, Tatá, na medida que você aplica numa comunidade que tenha problemas sociais, com violência, com drogas, você acaba criando um polo de bons exemplos naquele município, naquela localidade. A ideia é que a gente consiga alocar esses recursos, dar continuidade ao programa de escolas cívico-militares do governo federal, que são duas escolas cívico-militares por Estado, por ano, e dessa forma teremos no mínimo oito novas escolas cívico-militares. Para quem é da educação, e às vezes tem algum receio com relação a esse modelo de ensino, fiquem tranquilos, serão unidades pontuais. Nós não vamos militarizar as escolas, como estão dizendo por aí. Longe disso, a educação tem que ser fortalecida, as escolas em tempo integral, a valorização do professor, do administrativo da educação, tudo isso, gente, será colocado na mesa e discutido diretamente com vocês. No seu plano de governo, o senhor pretende criar, segundo o plano de 62 páginas, o senhor traz atividades tradicionais como cavalgadas e esportes equestres. Eu me pergunto, como seria feito isso, por exemplo, em comunidades como Aero Rancho, Noroeste, Vila Inhaná, entre outros? Não é uma proposta muito elitista para uma realidade que a gente vive de pobreza? Tata, você falar uma coisa dessa, para quem está em Paranaíba, por exemplo, escutando lá em Cacilândia, não é tão legal, porque é uma coisa tradicional, está nas raízes familiares das pessoas. Não se trata de ser elitista, se trata de manter as tradições. No que depender do Estado de Mato Grosso do Sul, do nosso governo, isso será fomentado. Olha a quantidade de empregos e de oportunidades que giram em torno das nossas tradições. Festa da linguiça, por exemplo, Maracajú, entre tantas outras festividades que envolvem cultura, turismo, e aproximam a população do poder público. Isso será fomentado, Tata. Isso realmente não vejo que se trata. A pergunta, só para o senhor entender, ela tem uma intenção única e exclusivamente da gente poder entender que existem uma gama já de coisas sendo feitas em relação ao atletismo, em relação à natação, em relação ao futebol, que é mais barato, inclusive, do que uma cela de cavalo, do que um alimento para o animal, o trato veterinário. É disso que eu estou falando, entendeu, capitão? Não tenho aqui a intenção nenhuma. Eu sou do interior, eu sei como que funciona a questão do cavalo. Na minha cidade tinha um campo de polo, e nem por isso eu sou elitista. O que eu estou querendo dizer para o senhor é que seria mais difícil o acesso a essas comunidades dentro de um esporte desse tipo. É só isso. Eu não perdo dessa maneira. Nós vamos trazer cultura, esporte, lazer, turismo para todo o Mato Grosso do Sul, inclusive dos municípios cujos esse tipo de esporte, equestre, e as tradições sejam mantidas. Tá, tá? Muito bem. Impostos. Sabemos que o Brasil é um dos países com maior cobrança tributária do mundo. A gente tem 27 estados na federação. Cada uma tem o seu tributo do ICMS. É daí que vem a maioria do dinheiro que o estado arrecada. A gente tem na ponta, como líder do ranking, de menos impostos cobrados, o Paraná. O nosso vizinho aqui está lá embaixo, na lista, como o que mais cobre impostos. 8,62. Onde o senhor gostaria que estivesse Mato Grosso do Sul nesse ranking? E como o senhor pretende trabalhar essa questão de impostos aqui no nosso estado? Tá, tá. Nós queremos, de verdade, trazer alívio para o bolso do nosso cidadão, para o bolso do nosso empresário, para que ele possa trabalhar com folga, empregar mais, ampliar os seus negócios. É dessa forma que queremos trabalhar ouvindo, dialogando, trazendo soluções práticas. E a redução da carga tributária é necessária. O estado de Mato Grosso do Sul, Tata, não é um estado competitivo. Nós perdemos a arrecadação para serviços que são executados fora do Mato Grosso do Sul. Capitão, o senhor teve uma ascensão meteórica, o senhor está no seu primeiro mandato como deputado estadual e agora o senhor chega a um segundo turno com a possibilidade real de se tornar governador do estado. Isso não lhe surpreende num determinado momento porque o senhor não teria uma experiência ainda administrativa e agora o senhor entraria no executivo já direto sem uma experiência anterior. Como que o senhor se gabarita ou se apresenta num cenário desse tipo? É a mesma narrativa que foi feita com o presidente Bolsonaro em 2018. Falavam que ele só foi deputado, nunca foi prefeito, nunca esteve num cargo executivo e que não estaria preparado para governar o Brasil no executivo. Então, isso se aplica agora também. As pessoas votaram no Bolsonaro pelo seu pulso, pela sua firmeza, pela sua coerência e pelas suas bandeiras. Então, não há qualquer falta de experiência. O que nós queremos é atitude, ética, é transparência. E isso eu tenho certeza com mais de 20 anos de serviço e mais experiência legislativa que faremos o melhor governo que o Estado já teve. O senhor tem pouco menos de 25 segundos para suas considerações finais e aí eu quero aproveitar. Por que o Contar seria melhor que o Eduardo Ríbel? Porque é a única via de renovação. Quem quer o que já está, vote no 45. Quem quiser renovação e mudança de verdade, vote 28, capitão Contar, governador. E 22, Jair Bolsonaro, presidente. Capitão Contar, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. A gente encerra esse primeiro momento aqui das nossas entrevistas e a gente se vê no debate que o SBTMS promove agora, na próxima quarta-feira, entre Eduardo Ríbel e o Capitão Contar. Debate esse que eu vou intermediar e espero que o senhor esteja aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. A gente vai dando sequência aqui no Povo na TV.